O que é o Encartaz? Oito da Vivo TV e para todo o território nacional pela TV com o Brasil, na Claro, na Vivo, na Sky e ainda pelo www.tvaberta.tv.br. E tem também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, TikTok. É só digitar arroba programa em cartaz e ainda o nosso canal no YouTube, onde a gente deixa guardado todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programinha. Pronto, podemos começar. O Encartaz está no ar. Olha só, um espaço para que as pessoas da terceira idade possam se expressar através do cinema. Onde? Quando? Vamos saber aqui com o Daniel Gagini. É, com o Gagini, né, Elô? Eu sou. Obrigado pelo espaço, gente. Olha, estamos aí, cara. Como é que chama o festival? Cine... Festival Cine Inclusão. Cine Inclusão. Já é a quarta edição do festival? Já é a quarta edição do festival. A primeira edição a gente não trabalhou com mais 60 e depois, a partir da segunda, a gente descobriu a vocação do Cine Inclusão. Então, agora a gente chega já na quarta edição, tendo mais 60 como nosso foco principal. O foco principal. A gente tem umas imagens aí de uns filmes da edição anterior, que eu acho que dessa edição ainda não tem, claro, evidente, ela vai acontecer. Daqui a pouco a gente mostra aí. Mas, quer dizer, o foco é esse. Quer dizer, pessoas com mais de 60 anos que dirigem, escrevem, atuam e tal. Como é que é a coisa? Como é que isso rola? Eu acho que o objetivo do Festival Cine Inclusão é dar janela, espaço, para pessoas com mais de 60 anos, amadoras e profissionais, que têm o audiovisual como uma das formas de expressão. Então, para a gente contemplar tudo isso, o festival é dividido em capacitação e difusão, mas na difusão a gente tem duas mostras. A mostra competitiva, que qualquer pessoa, realizador de qualquer idade ou sexo, pode se inscrever, mas o filme tem que ter como foco ou tema central a terceira idade. A terceira idade. E a mostra 60 mais em ação. Aí sim, é voltada para cineastas com mais de 60 anos, amadores, que estão desenvolvendo, fazendo seus filmes e não tem o espaço de exibição. Então, no Festival Cine Inclusão, eles encontram esse espaço. É um universo grande isso? É um universo gigantesco. Pois é, a gente não imagina. Essas pessoas estão aí fazendo suas coisas, expressando. Na última edição a gente recebeu mais de 300 curtas-metragens. Ah, brincando. E de todo o Brasil. O filme tem que ser em língua portuguesa. Então, a gente recebeu, até na última edição, de Moçambique, Portugal. E daí a gente ficou muito surpreso com essa produção de pessoas com mais de 60 anos fazendo. E os temas são muito variados. Mas o que a gente vem descobrindo ao longo também do tempo é que a terceira idade, como a gente fala, vem mudando. A gente está demorando mais para envelhecer. Então, isso está cada vez mais nítido nos filmes que a gente recebe. É ver a terceira idade com mais otimismo, mais dinâmica, mais em ação. E mais em ação. Então, a gente fica muito feliz de ter um festival. Até pouco tempo atrás era o único festival que tinha como foco a terceira idade. E agora eu acho que tem um festival em Santos também que tem essa vertente, o que nos deixa muito felizes. Legal, legal. Agora, o pessoal produz um vídeo com celular, com câmera? Variado. Variado. A gente tem gente que manda 20 filmes, que filma dentro de casa, com o celular. Tem gente que filma com equipamento profissional. E tem cineastas que estão na ativa e também tem mais de 60 anos. Ou seja, 60 anos você é muito jovem, por favor. Então, a gente recebe todos os formatos. Documentário, ficção, experimental, minutagem que vai de um minuto ao máximo. Daí que a gente aceita é 20 minutos. Mas é uma enxurrada de coisa boa que os curadores têm um trabalho bastante grande para montar a programação. Olha só que super interessante isso. Que é uma coisa que a gente não faz ideia. Não faz ideia. Que existe um movimento tão forte acontecendo e as pessoas estão aí se expressando, botando suas ideias no vídeo. Eu acho que a pandemia deixou isso também mais claro. É, né? Eu acho que o celular, aquela... Vai, Glauber, né? Celular e uma ideia na cabeça e um celular na mão foi super real dentro da pandemia. E a gente fez a última edição de forma online, né? Então, eu acho que teve esse reflexo. Agora a gente está muito ansioso para receber essa nova safra de filmes e ver o que vem por aí. E onde vai acontecer? Vamos lá. A gente acontece... Agora, dois, como eu falei, né? A gente tem a difusão e a capacitação. As sessões acontecem na região central, aqui de São Paulo. A gente tem uma parceria com o Cine Biju. E também as sessões e as oficinas, que depois a gente pode falar, acontecem em Cidade Tiradentes, Capão Redondo, Heliópolis e Paraisópolis. Porque justamente a gente tem como vocação levar a capacitação. Eu acho que às vezes a palavra capacitação não é nem muito correta. Não é perfeitamente adequada para isso. Mas eu acho que a gente levar o audiovisual a essas comunidades para essas pessoas de mais de 60 anos. Porque uma coisa é você ter mais de 60 anos no centro de São Paulo. Outra coisa é dentro de uma comunidade popular. Então, a gente está levando essas oficinas. Cada comunidade tem 20 vagas. A pessoa tem que ter mais de 60 anos. Ali ela passa por todo um processo de entendimento do audiovisual, da ideia, distribuição. E com os professores eles desenvolvem uma história. Que a gente roda essa história. Esse ano a gente vai trabalhar com mini documentários. Que o tema é como envelhecer, ter mais de 60 anos numa comunidade popular. Então a gente vai pegar essa experiência e transformar ela num filme. E o mais legal... Durante o festival? Durante o festival. Será exibido? É. No último dia, além de a gente conhecer os filmes vencedores da amostra competitiva, a gente faz a estreia dos quatro curtas-metragens. Então, traz todo mundo para o centro. Toda a turma para... Isso vai ser um momento. Vai, vai. A gente já teve isso na edição de número 2, que foi presencial. A gente fez até na Unibis Cultural. Nossa, é um momento mágico ele se assistindo. Ele se ver. Isso me lembra um pouco aquele... O Cabra Marcado para Morrer. Sim. Que o Eduardo Coutinho filmou e depois volta lá e mostra para a turma. Olha você ali. Isso é uma coisa mágica. E dessa vez agora, porque a gente trabalhou com ficção na última edição, e agora a gente vai trabalhar com documentário, então eu acho que também vai ser diferente. E o mais legal de tudo é assim, quem grava isso, é tanto Cine Inclusão que vocês vão se perder. Quem grava, vai gravar esses curtas, são os jovens que a gente capacita num outro projeto, que se chama Cine Inclusão Capacitação. Que a gente capacita jovens de regiões periféricas do estado de São Paulo no fazer cinematográfico. Então esses jovens hoje já se formaram, já estão no mercado de trabalho e a forma deles retribuírem esse conhecimento é passando para pessoas com mais de 60 anos. Então vai se fechando nesse ciclo. Bárbaro, cara. Você está falando das oficinas. As inscrições estão abertas. Estão abertas. Dia 31 de maio. Isso. Oficina de cinema. Pessoas com mais de 60 anos, de Heliópolis, Palaisópolis, Cidade Tiradentes ou Capão Redondo. Isso. É nessa oficina que vai se produzir um filme que vai ser exibido no final do curso. Exatamente. Agora, tem mais coisa acontecendo. Tem. Tem um concurso de roteiro, por exemplo. Tem um concurso de roteiro. A inscrição vai até 29 de junho. Isso. Quer dizer, a pessoa pode enviar um roteiro de um... Curta-metragem. Curta-metragem. Ficção ou documentário, tanto faz. É livre. Todas as... Regulamento, ficha de inscrição estão no site do projeto. Estão no site. Daqui a pouco a gente bota o site aí. Mas, por exemplo, você tem mais de 60 anos. É. Completados até a data da inscrição. É. Você pode mandar um roteiro de um curta-metragem. Daí, de tempo variado, né? Independente de lauda. Se expressa. Isso vai para uma comissão e o melhor filme que também vai... Roteiro. Que também vai ser conhecido no último dia do festival, ganha um prêmio de 5 mil reais. Aí é uma temática aberta. Você pode mandar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto, mas cada participante só pode mandar um roteiro. Um roteiro. É. Mas tema livre, livre, livre. Experimental, documentário, ficção, falso doc. Enfim, a gente quer incentivar essa produção e também descobrir esses roteiristas, né? E a gente achou que o prêmio em dinheiro seria também interessante, um estímulo. Opa, tem uma grana aí. Ó, 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 ó. 5 mil reais, poxa vida, já ajuda, né? Os roteiros podem ser enviados até o dia 29 de junho. Isso. Se não tem ainda um roteiro pronto, dá tempo de fazer. A ideia é essa. E as inscrições para a mostra, quer dizer, para as pessoas enviarem seus trabalhos já concluídos, ou o filmezinho, o documentário, a ficção, seja lá o que for, até o dia 22 de junho. Isso, até o dia 22 de junho. Super simples também. Através do site? Entra no site, está super. Você tem, é justamente pensando para facilitar o caminho. Vai lá, ah, quero o concurso de roteiro. Clica no regulamento para entender como funciona. Daí clica na ficha de inscrição, anexa o roteiro. E daí você recebe um e-mail dizendo, ó, aguarde que em breve a gente entre em contato. Vamos ver aqueles filmes que eu falei, da mostra do ano passado, né? Ano passado. Para a gente ter uma ideia do tipo de trabalho que está sendo feito, é surpreendente da gente ver. E são filmes que foram exibidos na mostra, foram produzidos. Isso. A gente pega um trecho aí, está misturado, por exemplo. Esse é um filme que na mostra é competitiva. Olha, você tem aí o Lima Duarte. Tem, tem o Lima Duarte, tem muita gente. E isso que é legal. Você tem o Lima Duarte, você tem uma pessoa desconhecida. Desconhecida. Você trabalha lá, temas como a sensualidade. É muito bom. E o mais legal, assim, a gente começou a chegar e foi um trabalho muito que a gente fez. Ah, esse foi o filme que ganhou o ano passado. É a história de um mais 60 que ama andar de skate. E o legal, quem elege é o público, né? É uma votação popular, vamos dizer assim. Popular. Esse filme que a gente está vendo é um filme português. Ah, Lilian Blanc. Ah, Lilian Blanc, que lindona. É, essa daí que começou a atuar tarde, né? Ah, depois ela começou tarde. Eu não me lembro com que idade. Nossa, essa aí é uma ficção. Olha lá, é um descovoador. Olha que coisa surpreendente. Mas é muito interessante. A gente chegando aí em outros países. É tão legal, né? Eu acho que o audiovisual é tão mágico por isso, né? A pessoa não precisa estar presente. Ah, e se tornou muito democrático, né? Porque ficou fácil de você produzir, fácil de você... A dificuldade, às vezes, é o que você está suprindo, é onde mostrar. É, isso a gente não tinha. E é o que você falou, o digital e o celular é muito interessante. A gente convidou esse ano o Igor Kassab, o Osmar Prado aí. O Igor Kassab tem um trabalho incrível. Ele escreveu a biografia da Ruth de Souza e tal. Isso, ele está aqui conosco. E ele vai ser um dos nossos curadores, juntamente com a Luciana Rossi. E justamente ele está trazendo agora no último livro... Ele adora os velhinhos. Não, é. Ele é apaixonado pelos velhinhos. O último livro dele é sobre quatro senhoras que têm um canal do YouTube. A voz da razão. Isso, mas assim, ele está trazendo, a gente vai ter um bate-papo, a gente está pleiteando, vai fazer um bate-papo com elas, por quê? Porque elas estão no YouTube, tudo bem, elas estão no Instagram, mas elas usam o audiovisual para se comunicar. Então não importa a janela. E a gente quer trazer também, eu acho que essa coisa das redes sociais para dentro do festival. Essa diversidade toda que a tecnologia está permitindo. Olha, animação. Tem animação, é bem legal, é bem legal. Não é porque a gente faz, mas eu me sinto bastante... Não, as imagens são surpreendentes mesmo. São coisas... E esse ano a gente acha que vai chegar aí na casa dos... Um doc ali? Esse é de Moçambique. É, esse é de Moçambique? É. Porque na Mostra Competitiva, o tema tem que ser a terceira idade. Então você abre mais o leque, né? Agora, esse ano você vai fazer umas dessas projeções lá no Cine Biju, mas depois você vai disponibilizar a ideia? Então, não. Esse ano não vai para a internet. Não vai para a internet. A gente está estudando, mas num primeiro momento não. É porque alguns realizadores, eles não gostam muito de pôr na internet, porque senão eles perdem a participação de outros festivais. Tem outros festivais, deixa de ser inédito, aquela coisa. Tem toda essa coisa. Então, esse ano a gente está segurando um pouco disso, mas a gente está em contato com a SP Cine para entrar no circuito SP Cine, que está presente em todos os céus. E a gente sempre disponibiliza as sessões, as mostras, para quem quiser. Ela pode exibir, por exemplo, num clube, numa casa de repouso. Qualquer pessoa que tiver interesse entra em contato com a gente, a gente manda o link, que hoje está muito fácil, vai pela nuvem, ela baixa e faz uma sessão onde ela quiser. Isso a gente tem um trabalho que a gente busca também esses lugares para ofertar. Legal. Vamos repetir aqui. Descrição para a amostra dos filmes. Até o dia 22 de junho. É tudo através do site e a gente vai colocar o endereço aí já, já. Para as oficinas de cinema, aquela lá para o pessoal de Heliópolis, Paraisópolis, Cidade Tiradentes ou Capão Redondo, sempre para pessoas acima de 60 anos. Até o dia 31 de maio. A inscrição do roteiro, olha lá, o Cinco Pau, gente. O Cinco Pau. Até o dia 29 de junho. Bruto, hein? Tenho que emitir nota. Bruto. Olha só. Tudo isso está pelo site, que é o www.cineinclusão.com.br. Está lá no ar já. Você tem esse mais informações aqui, cininclusão, arroba-muc? Quem quiser, vai no site, que eu acho que é o caminho, ou no Instagram, que é a Cinco Inclusão também. Ali você percorre o caminho e pode nos achar para dúvidas. Você clica, vai para o nosso e-mail e daí fica tranquilo. Você está fazendo isso com recursos do Proac Editais? Do Proac Editais. É a quarta edição que a gente recebe os recursos do Proac Editais. Eu gosto muito do Proac. É a forma de viabilizar, né? Eu acho que se não tivesse o Proac, a gente não conseguiria fazer esse tipo de festival, porque ele não tem uma coisa comercial. Enfim, mas eu sou fã do Proac. Todo ano alguma coisa acontece via Proac comigo. Fico feliz. Pô, Daniel, que trabalho bacana, Mirna. Eu que agradeço a vocês. Estou muito feliz de fazer isso, né? Ah, percebe que você tem uma satisfação de fazer isso. Ah, eu gosto, eu gosto. Minha mãe faz as oficinas, minha mãe faz os filmes, eu uso a foto dela para divulgar coisas, para não pagar direitos autorais. É tudo exploração da mãe, está vendo? A dona Mirna, desculpa, a dona Mirna. Mas eu fico muito feliz. É um dos projetos que eu tenho muito carinho de fazer. Daniel, obrigado, cara. Obrigado a você pelo espaço. Vamos acompanhar. Eu vou dar uma olhada nesse cinecusão aí. Obrigado. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Ah, bom, já que estamos falando de cinema, já está em cartaz... Olha só que coincidência. Já está em cartaz, inclusive nos streamings, o filme De Repente 70. Olha! É uma daquelas comédias deliciosas para assistir comendo uma pipoquinha. Quem faz a atriz principal do filme é a maravilhosa Diane Keaton. Ela faz uma jovem de 30 anos que, após um final de semana muito intenso, acaba acordando-se vivendo no corpo de uma mulher de 70 anos. Rapaz, aí é um drama, hein? Vamos ver o trailer. Eu creio sempre que eu era uma mulher mais velha. Eu me lembro de mais ficar melhor em hiding o que eu achava era legal. Eu tinha que ficar em. O que está acontecendo? Eu estou postando por Sox porque... Eu não estou mais a escrita. Instagram não define você. Instagram só faz a pena. Wow, tem plans this weekend? Yeah! Just go get something out of my suitcase. Okay. You guys, I thought it would be super fun if we all did a past life regression. What? It's all good. We'll just meet back up at the house. Thank you. I really just need to lie now. Oh, please, please, lay down, Moose. Who are you deep inside your core? I'm a 70-year-old woman trapped in the body of a 30-year-old who really just needs a minute to run. Oh, my God, no. You're a ghost. Please, ghost, go away. I'm not a ghost. It's me. Mac. Mac, we're going to figure this out. Just with my friends and my sponsors. You got this. Oh, yeah. Can I help you? I'm Max's Aunt Rita. Oh, cool. What is wrong with your voice? You are scheduled to cover the Pilates event today. Just remember, post pictures. I'm actually, I'm kind of a pro at this. This look is slaying. 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 All bodies can do Pilates, but not all bodies should do Pilates, okay? How often do you ladies meet for your wine club? Every day. Oh, Rita. You got a man. You're crazy. Cheers. Oh. This guy's young. He's young. The worst that can happen is you wind up with herpes. Those 30 years you skipped, those are the good years. You didn't want to be old. What you wanted was to be you. Everything that's happening for you right now is because you're showing the world who you are. You didn't want to be old. You didn't want to be old. Chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Olha só. Um grupo teatral está tentando reabrir um teatro desativado. Enquanto isso, dois palhaços inacabados, inacabados, palhaço inacabado, palhaços inacabados, estão perturbando a cabeça de um autor em crise. Ah, você vai ter que explicar isso para a gente, Marcelo, Marcos Sosseca. Tudo bom, cara? Que bom estar aqui. Que bom estar aqui. Eu adoro. Cara, pano de boca. Pano de boca. Um espetáculo histórico do Marcos Sossearapes. Um espetáculo histórico. Teve o cenário do Flávio Império. Flávio Império, eu acho. E a gente, de alguma maneira, reedita o cenário do Flávio Império também. Em cima do conceito dos desenhos do Flávio Império, a gente reconstruiu a ideia de cenário. A ideia de cenário. Que é um teatro no avesso, de alguma maneira. Não que a gente tenha a pretensão de dizer que nós estamos... A peça chamou um conserto com S de teatro. Não é a pretensão de consertar o teatro, mas de entender, às vezes, uma bagunça diante de uma pós-pandemia também que a gente vive. Você se lembra que a gente estava naquele período do Todo Mundo Online e as pessoas falaram, isso veio para ficar, isso vai ser assim agora. E a gente fala, não, o teatro vai voltar. O teatro está dormido, mas ele vai voltar com força. E você vê, você vê nesse momento aí as casas cheias, as pessoas queriam a rua, elas queriam encontrar as pessoas. Graças a Deus, ao vivo não morre. Não, sair da frente da telinha, pelo amor de Deus. Ao vivo não morre. Mas, de alguma maneira, você... Mas foi um espetáculo que, na época, com o Fauzi Arapi, nossa, foi um estrondo, assim, foi uma coisa... Foi uma coisa muito marcante. Foi um acontecimento teatral. A Celelena fez o personagem principal, né? Aliás, a Lígia, uma vez, quando ela deu uma entrevista lá no outro programa que eu faço, no Persona, ela disse que foi com esse espetáculo que ela resolveu realmente entrar no teatro, assumir-se. É, então, e o Fauzi disse que no camarim do Pano de Boca nasceu a história da Escola Celelena, né? Da Escola Celelena. Foi lá que a Celelena achou que era necessário uma formação diferente na atuação, uma formação responsável. Quer dizer, o espetáculo ainda teve isso, né? Ainda teve isso, né? Porque ele toca na questão da contracenação, não só do teatro, mas na contracenação diária, né? Que o teatro é um pouco o que regula as relações, não a representação. O teatro é verdadeiro. O teatro é o que a gente faz do ouvir, do compreender a diferença das coisas todas, compreender o outro, entender o outro lugar. O teatro é o último lugar sem tabu que existe, assim. A gente coloca tabu no teatro como você tira a própria essência dele. Então, a essência da representação está em a gente poder falar de qualquer assunto, sob qualquer aspecto, né? Se o teatro começa a imitar a vida, se o teatro começa a reproduzir a vida, a realidade começa a tomar conta do palco, a própria razão da existência dessa arte da gente, né? Ela deixa de... Ela se enfraquece. De valer para alguma coisa. Então... É um grupo teatral que está tentando reabrir um teatro desativado. São três planos. São três planos. Três planos, né? Primeiro, a cabeça do autor tentando escrever uma peça com dois palhaços que não estão prontos, um personagem mais... Que são os dois palhaços inacabados. Chama-se pagão... Quer dizer, estão na cabeça do autor. Chama-se pagão em segundo, atormentando a cabeça do autor. Está na cabeça dele, só que ele não sabe nem para onde levar esses dois palhaços. É uma metáfora da criação humana, né? Então, o autor também é Deus, de alguma maneira. Como é que a gente se relaciona para ficar pronto, de alguma maneira? E tem a briga do autor com o personagem, né? O personagem, em certo momento, ele começa a exigir coisas do autor e o autor remuta. Tem uma cena fantástica que o autor vai, ele está cansado e sai e vai no piolim. Encontra as pessoas e o palhaço desborda. Você vai com ele? Claro. Enquanto ele não me criou, não largo do pé dele. Eles vão ao piolim e eles começam a observar as pessoas e do ponto de vista dos personagens falando da gente, que está jantando no piolim. Nós, pessoas, e eles falando da gente. Aquele ali é ator, quero ele fazer o meu papel. Mas não tem peça. Como é que vai fazer o papel? Eles vão discutindo isso. Então, tem um humor muito estranho. Absurdo, né? É um pouco... São os vagabundos do Godot, um pouco também, de alguma maneira. Mas ele trabalha com essa essência do palhaço, que não é o palhacinho bonitinho da festa infantil. É o palhaço cruel, né? É o palhaço ruim. É o palhaço que nasce disso, né? O bobo da corte, ele é, em essência, ruim com o rei. Porque ele precisa mostrar ao rei, humanizar o rei, mostrar os defeitos ao rei. Mas aí, eventualmente, ele tem a cabeça cortada. Corre o risco. É a função da... Então, isso é um plano. Eles acontecem paralelamente. Um plano com este grupo que ele se esfacelou. Que, na época, a peça foi inspirada na trajetória do Oficina, do Samuca, que foi o ator do Teatro Oficina, que, pelo uso de drogas, que veio com os grupos que vieram visitar ali, Vintia, Ter, Los Lobos, né? Que, uma coisa catalisada pelo uso de droga, o Samuca resolveu parar de falar completamente. É uma história curiosíssima. E o Fauzi usou este personagem, não é o Samuca, mas ele é inspirado nele, que não fala, que entrou nessa alienação voluntária diante do mundo, para questionar o recurso, de alguma maneira, mais expressivo do ator, que é a fala, que é a palavra. E, ao mesmo tempo, tem o peso disso tudo, né? O valor da palavra, o recolocar a palavra no seu sentido original hoje. Que eu acho que só o teatro é capaz de fazer isso. Porque, quando você está em público, você solta a palavra aqui entre nós. A palavra tem outro sentido, porque a gente joga ela no chão, cai essa bomba, e ela acontece aqui e agora. E aí, o teatro é o lugar onde ela recupera esse sentido todo. Então, o grupo se esfacelou e não consegue se entender, não consegue retomar o seu trabalho. É uma crise ali interna. Uma crise interna. Há eventos externos que destruíram, dissolveram esse grupo. Eu até questiono o que é a profissão, o que é todo mundo poder fazer teatro também. Eu vou falar uma coisa no meu nome, espero que ninguém se ofenda disso, com isso que eu vou falar assim. Quando as pessoas falam, ah, vem assistir uma peça com não-atores. Eu falo, não, eu não quero assistir uma peça com não-atores, eu quero assistir uma peça com atores. Com atores e atrizes, que tenham formação de atores e atrizes. Você falar para ele, não é uma peça, é um evento de uma comunidade que é muito interessante. É outra coisa. Eu vou com o maior prazer, mas não me diga que é um espetáculo, que isso é teatro. Mas o Fausto coloca isso tudo, que todo mundo pode fazer teatro, que contra a regra vira teatro. Ele coloca, não é uma afirmação, mas ele coloca a gente no centro de uma discussão que não tem resposta. Levanta esse assunto, né? E que não tem resposta de alguma maneira. E uma terceira personagem, que foi feita pela Célia Helena, que está tentando compreender esse estado de ir ao limite de uma experiência, de você mergulhar fundo de uma coisa e como é que você vai emergir de novo tentando se reconstruir. Então ela fala com alguém que pode ser o autor da peça, que pode ser um psiquiatra, uma figura invisível, que pode estar falando com ela mesma, que pode ser até um estado de loucura que ela consegue ir costurando. E essas coisas vão se costurando, os personagens vão se construindo, as pessoas vão, de alguma maneira, se ferindo e se entendendo novamente, reconstruindo a si. Então é como é que a gente se recompõe depois de uma experiência muito violenta. Violenta. Agora, da época que o Fauzi escreveu a peça, escreveu em 75. Quase 50 anos, né? Quase 50 anos. 23 anos, 22 anos. Quer dizer, daquela época para cá, muita coisa mudou no teatro, tivemos uma pandemia aí e tal. Como é que você tratou essa questão, a contemporaneidade das coisas? Eu gosto de uma frase do Peter Brook, que ele diz assim, o autor depois de morto ele evolui, né? Mas espero que digam isso de mim um dia, também espero que digam isso de mim um dia, porque eu acho isso um grande elogio. Significa que ele sobreviveu de alguma maneira ao tempo, que o seu questionamento, de alguma maneira, serve para as outras gerações. Eu acho fundamental sempre, para quem está atuando, para a atriz, para quem está conduzindo o trabalho, a gente entrar em cena entendendo que nós estamos falando para espectadoras e espectadores da era tecnológica. Então, a palavra que fazia sentido no movimento hippie ganhou outra conotação nesse momento. Quando o personagem diz, em um determinado momento, que ele acredita na mística de gente que fica sendo curtida pelos outros, hoje a curtida está no celular. Então, a gente foi entendendo uma palavra ou outra, com uma licença poética, eu substituí uma coisa ou outra, porque a gente precisa entender que está falando de um teatro de hoje. E eu acredito que está falando de um teatro de hoje. que, no meu humilde ponto de vista, eu acho que a gente precisa recuperar o valor da palavra, vou usar a palavra santidade da atuação, o sentido do que é ser uma atriz, do que é ser um ator. É muito ofensivo, assim como o palhaço fica nervoso quando fala, você é um palhaço, que não é uma ofensa. É muito ofensivo falar que um político é um ator para mim. Ele não é sequer um ator. Ele nem é mau, nem é bom. Ele não é um ator... E dizer que aquilo que acontece na Câmara é um teatro. Não é um teatro. Não é um teatro. É uma política. É o que é pior, mas não é um teatro. A política tem o seu lugar, tinha na Grécia, é nobre, mas a política não era o teatro. O teatro é uma atividade política no outro sentido. Inclusive, até quando você tem um espaço, é de urbanismo. É uma outra coisa, preservação de segurança pública, de uma série de coisas. Uma outra política que vem do fazer teatral, mas não é uma política de educação, não é disso, mas vem do fazer teatral. Então, entender que essa função, ela é, assim como a gente diz assim, que o sujeito precisa ter uma especialização que nem médico para poder entrar em cena. O médico, você não dá uma bisturida na mão do sujeito para abrir a pessoa a qualquer momento com dois meses de medicina. Então, a pessoa não pode entrar em cena e dizer uma palavra sem saber colocar aqui. Eu fiz um curso. Eu fiz um EAD. Eu fiz um EAD. Pela internet, eu vi um YouTube, vi um, como é que é, uma coisa no YouTube, um, como é que chama? Um tutorial. Tutorial. Um tutorial de atuação. Eu fui lá. Eu vi um tutorial de atuação. Eu acho que isso é fácil. Como eu sou professor de teatro, eu insisto muito nisso com as pessoas. Ao tempo da formação. Você não veio aqui porque você tem talento. Você veio aqui porque você precisa aprender a manejar um instrumento. E isso demora. Isso é apurado. Isso leva tempo. E a gente precisa respeitar isso. Então, hoje, eu penso que quando se fala de um concerto de teatro, é que qualquer pessoa é alçada à categoria de artista. Qualquer pessoa é alçada à fama. Instantaneamente. Comercialmente. Instantaneamente e comercialmente. mas não é porque ela tem uma obra ou porque não é nem a palavra talento, mas não tem conhecimento, não tem habilidade, não está pronta, não é do ramo. Às vezes, na verdade, nem gosta daquilo. Nem gosta daquilo. Está fazendo porque dá dinheiro. É um instrumento de mercado. É um instrumento de mercado. Não é uma vocação. E teatro, para mim, assim, como religião, ele é uma vocação. É mesmo. Vamos ver umas fotos. Nós estamos falando do Pano de Boca, um concerto de teatro que você está fazendo lá no seu teatro. Teatro do Incêndio. Teatro do seu grupo do Teatro do Incêndio. Ali na esquina. Sábado, naquela encruzilhada que me deu trabalho para limpar o lixo dali, mas a gente... Está lindo. Está lindo. Mas ainda está aí diário, que é a educação ambiental também. Pois é, exatamente. Mas melhorou para cada um, o jardizinho que você fez ali e tal, não sei o que, não é? A história que a esquina do Santo Antônio... Aliás, eu queria até agradecer a Prefeitura de São Paulo, portanto, que me aguentou cinco anos atormentando e gravando e xingando o prefeito. E ele ouviu de alguma maneira também, entrou, fez uma parceria, justiça seja feita, demorou cinco anos, mas a parceria foi feita e cuidado da esquina junto comigo. Cadê as fotos do Pano de Boca? Vamos ver lá. Vai dizendo aí o que está rodando. Camila Rios, fazendo o papel da Magra, que foi feito pela Sélia Helena. Ah, esse é o papel que foi feito pela Sélia Helena. Esse é o papel que foi feito pela Sélia Helena. A Magra. A Magra. O papel da Sélia Helena. O Luiz Seixas, que é do Folias. Ah, ele está aí com você? Fazendo o Zeca, o Daniel Ortega, que também é uma companhia. Daniel Ortega! Acabamos juntando um monte de grupos de teatro sem querer. A Camila é de um grupo chamado Motosserra Perfumado, o Luiz é de um grupo do Folias, o Daniel do Arte Humus. Eles se juntaram ao meu grupo para a gente fazer essa coisa junto. Legal. Essas fotos são lá no teu espaço? São lá no teatro. Já são dentro do cenário. Dentro do cenário. A Iana Piva, que está estreando com a gente. O Almir Rosa, que é do grupo há 23 anos, saiu um pouquinho, voltou agora. Alguém aí faz o papel inspirado no Sambuca? O menino Vic Bense, que é esse menino de branco que está aqui. De branco na frente. Está estreando também a primeira peça dele. Foi meu aluno. Eu tenho muito orgulho quando eu trabalho com aluno. Eu sinto que alguma coisa deu certo, que eu fiz alguma coisa certa e eu fico muito tocado de ver de igual para igual a gente discutindo dentro de uma sala de teatro. Bacana, bacana. Almir Rosa. Quanto dos espectadores de cada sessão? A gente colocou três porque eu inverti o teatro de lado. A gente virou... Com a peça, o teatro está no avesso, eu virei o teatro no avesso também. Então a plateia virou cenário. Francisco Silva, que está comigo há 10 anos. A Laura Nóbrega, que é do grupo também. O Pagão e o Segundo. Boa parte desse pessoal foi formado por você lá. Boa parte. O Pagão e o Segundo Pagão foi feito pelo Léo Maia, né? Ah, é, né? E o Segundo pelo B.D. Mendes, né? É, olha só. Isso aí eu faço uma pontinha no fim, fazendo o produtor lá da peça. Essa aí é a Ana Piba, que está estreando com a gente no grupo agora. Há muitos anos foi minha aluna também. E eu fico feliz de ver. Você tem atuado cada vez menos ou não? Cada vez menos, estou escrevendo um pouco mais. O que é uma pena, cara. Desculpa dizer, mas eu acho que você deveria participar mais dos seus espetáculos. Até essa peça, porque isso aqui é a primeira peça que a gente vai fazer, que eu pretendo fazer, em homenagem ao Fauzi, que faz 10 anos que ele morreu agora, em 2023. Eu vou fazer, a peça que a gente vai fazer na sequência, que eu já conversei com o herdeiro, tudo isso, vou fazer as margens da Ipiranga. Vou fazer o papel que o Humberto Maianni fez na montagem, que é uma peça que eu tenho muita... Onde eu decidi que eu ia fazer teatro foi quando eu assisti essa peça com o Humberto fazendo. Decidi que eu ia fazer para sempre. Eu já estava fazendo ali. Já estava fazendo, mas... Mas a gente fica ali no comecinho, aí não, talvez, talvez. Eu olhei aquilo, falei, é isso que eu quero para mim, para sempre. Então eu vou voltar para a cena, fazer... Logo para a cidência. Aqui eu estou operando o som, cuidando dos meus atores. Consertando o hack. Consertando o hack, parando a madrugada. Eu, outro dia eu disse assim, eu não sei nem se eu gosto de teatro, acho que eu gosto de ator e de atriz. Então eu fico dirigindo por causa disso. Eu gosto de estar dentro do teatro. Não sei se eu gosto de fazer muito. Mentira, mas eu gosto sim. Mas eu acho que eu gosto do ator e da atriz. Acho que a minha paixão está ali. Está ali, né? Está ali naquilo. E aquele espaço, né? Aquele espaço. Aquele espaço. O espaço. A peça está estreando. Vou dizer assim, a gente não tinha um tostão para fazer a peça. No final do ano passado, eu resolvi que a gente ia botar uma peça em cartaz no primeiro semestre. A gente tinha uma coisa para o segundo semestre, que ia voltar com a Águas Queimando e Encruzilhada. Eu falei, eu não vou ficar um semestre com o espaço, tendo um teatro, com o teatro fechado. Alugar o teatro é uma coisa meio rara, porque eu não sou empresário do ramo teatral. Eu tenho um grupo. Ter um espaço para mim só faz sentido se esse grupo produzir lá. Pode ser alugar. E aí eu resolvi, conversei com as pessoas, falei, nós vamos fazer isso por bilheteria, que faz tempo que a gente esqueceu essa poesia. Aí eu falei, vamos fazer isso por bilheteria. E a Estopário foi uma peça muito apaixonada por todo mundo. Foi um ensinamento para nós todos voltar a pensar que a gente precisa ganhar dinheiro. Precisa ganhar dinheiro. Dá bilheteria. É, que precisa se vender ingressos. A gente foi muito importante. Você está fazendo que dias, que horas? Sábado às 20 horas e domingo às 19 horas. Sábado às 20, domingo às 19, Teatro do Incêndio. Esquina, não tem como errar. Esquina, Santo Antônio, 4, 13 de maio. Já lotou o início da temporada, o elenco já estava falando e vou colocar mais um dia. Eu falei, vamos lotar a temporada toda primeiro. Sempre com os pés no chão. Já deu certo fazer. Para os mais antigos, era um dia do Café Society. Café Society, foi a boate Igrejinha. Igrejinha. É ali. Marcelo, sempre bom te receber aqui. Para mim é um prazer. Obrigado. Um abraço para todo mundo lá do elenco, para a turma toda. Sim, senhor. Daniel já te mandou um beijo. Daniel, o grande Daniel. Deixa eu ver o que temos aqui. Vamos ver o que vai rolar de shows e espetáculos teatrais nos próximos dias. Espetáculos teatrais e musicais pelo nosso país afora. Programa-se com a nossa Agenda Brasil. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 E coincidentemente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto